What's up, guys? Uma das coisas mais legais sobre aprendendo uma nova língua é que é tipo abrindo uma porta para uma outra cultura. Para um outro país, na verdade. E para mim, uma das coisas mais legais em saber como falar e entender português é que eu posso assistir youtubers brasileiros e entender o que eles estão falando, o contexto dos vídeos que eles estão fazendo. Porque tem um outro mundo de criatividade que você não conhece até você pode falar a língua, né? Então, para mim, foi muito legal conhecer youtubers brasileiros como o Whindersson, Nostalgia, Galofrito também. Então, eu pensei em fazer um vídeo onde eu vou falar para vocês e eu vou dar dicas para vocês que querem conhecer youtubers gringos. Eu escolhi cinco youtubers gringos que eu amo, que eu assisto regularmente. Primeiro, eu quero compartilhar para vocês os youtubers que eu acho são interessantes. E outra coisa é que se vocês estão aprendendo inglês, esses canais são um jeito divertido aprender inglês. Mas também é bom conhecer outras culturas. Então, vamos lá com os cinco canais gringos youtubers que eu recomendo. O primeiro youtuber que eu recomendo é Casey Neistat. Ele é um vlogueiro que mora em Nova York e nos últimos, acho que ano e meio, ele fez vlogs todos os dias. Ele fez um vlog. Ele não está fazendo isso agora. Ele está trabalhando para uma rede de notícias aqui nos Estados Unidos. Mas, antigamente, ele fez vlogs todo dia. E o que é diferente sobre ele é o jeito que ele grava os vlogs. Ele criou um novo estilo de vídeo no YouTube. E, provavelmente, se vocês estão muito conectados com o YouTube, vocês já conhecem esse cara. Se não, eu super recomendo assistir. Eu fiquei viciado nos vídeos dele, porque ele fez coisas de um jeito diferente. E agora ele está fazendo outras coisas que você não acreditaria. Por exemplo, esse clipe aqui. Ele tem uma vida única. E ele sabe como gravar a vida dele e mostrar para as pessoas. Então, por isso, ele fica bem famoso aqui nos Estados Unidos. No mundo inteiro. Provavelmente, no YouTube. O segundo canal que eu recomendo é H3H3. Ou H3H3. São um casal. E eles fazem um show de notícias, mas também eles fazem paródia. Muito divertido. E eles são muito gente boa. E o que eu amo sobre o YouTube é que a personalidade das pessoas é bem na sua frente. Você se sente conectado com a pessoa no outro lado da lente ou do computador. E eu sempre rio muito assistindo os vídeos deles. Aqui está o melhor vídeo deles. É uma paródia de pessoas que fumam das canetas do vape. Mas é muito engraçado. Aqui é um clipe. Então, dá para perceber que ele é meio palácio, mas é muito engraçado. Ele é muito engraçado. A mulher dele é muito gente boa. Então, esse casal é... Provavelmente, eu falaria que eles são o meu canal preferido no YouTube. O terceiro canal que eu recomendo é iDubbbzTV. E ele também faz paródia, mas ele também faz coisas sobre... Ele vai atrás dos outros youtubers ou as outras pessoas na internet que fazem coisas que ele não pensa que é o jeito certo de fazer. Então, ele vai falar a verdade para você. Mas ele também tem um senso de humor muito, muito bacana e muito engraçado. Pelo menos, eu acho muito engraçado e muito divertido. Mas aqui é um clipe com o cara do canal anterior que eu acabei de falar. Eles estão comendo pé de porco na rua. We have to eat this, ok? Quit throwing it on cardboard. I trust... Trust me the cardboard's not making it filthier. There's eagles starting to fucking circle our asses, dude. Pig nail toe bone. Oh, a little gag from the edgy kid. I do. Dude, it's a Starbucks breakfast sandwich I ate this morning. It's not the pig's feet. Então, como vocês podem perceber, isso não é para todo mundo, mas quando vocês estão assistindo aos vídeos dele e ver o senso de humor que ele tem, acho que vocês vão gostar também. E aqui é um bonus clip da mesma cara com um amigo dele que também corto e sigo, se chama Max Moffo. Eles estão fazendo uma cena sendo Mario e Luigi do Mario Brothers e é muito engraçado também. O que é isso? Wirra Kitchen É, eu acho que eu fractiorei isso с Mario. Mario! 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 Please não, Mario! NOOOOO! Oh, é isso que ele feia! E o que eu gosto desse cara é que ele pode misturar as coisas, ele pode ser muito sincero e fazer vídeos muito pesados com os assuntos, mas também pode fazer vídeos assim, que são muito divertidos e por isso eu amo o canal dele. E o último canal que eu vou falar é Nature. Ele é um cara que, na verdade, é famoso por causa de videogames, ele foi profissional num videogame Call of Duty, mas agora ele não faz mais videogames, ele faz vlogs e desafios e coisas assim. É um canal mais leve nos assuntos, só para se divertir. Ele também é um pouco rico, então sempre ajuda os vlogs, quando a pessoa é rico você pode fazer coisas que nem todas as pessoas podem fazer, então os vlogs ficam mais interessantes. Mas ele tem uma personalidade muito boa também. Ele é gente boa e eu corto muito os vídeos dele porque, como eu falei, tem uma conexão entre você e o youtuber que você está assistindo. Por isso eu amo essa plataforma de compartilhar vídeos e fica bem legal porque realmente você fica conectado com as pessoas, mais do que pessoas que você vê nos filmes ou na TV. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo, espero que vocês vão curtir os vídeos dos youtubers gringos que eu recomendei para vocês assistir. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.